Suspenso na primeira turma do Supremo, o julgamento de habeas corpus do condenado pela morte da missionária Dorothy Steng. O fazendeiro pede para recorrer em liberdade da decisão do Tribunal do Júri do Pará, que o condenou a 30 anos de reclusão. Os ministros da segunda turma do Supremo revogaram a prisão preventiva de dois acusados de clonar cartões de crédito e cometer 10 furtos. Hoje também foi suspenso o julgamento de habeas corpus do condenado pela morte de Dorothy Steng. O fazendeiro de Belém, que foi condenado a 30 anos de reclusão. Os dois moradores da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, foram presos em flagrante em Minas Gerais, acusados pelo crime de furto. De acordo com a defesa dos réus, o juiz de primeiro grau entendeu que o desemprego dos acusados e o fato de morarem em outro estado justificava a prisão preventiva. A prisão em flagrante deu origem a uma ação penal e os acusados foram denunciados por outros 10 furtos. Desta vez, por conta da clonagem de cartões de créditos. De acordo com a ação, a Caixa Econômica Federal publicou um ofício, dizendo que seus clientes descobriram um desfalque em suas contas bancárias. A partir dessa informação, veio a denúncia. Para o relator, ministro Marco Aurélio, o fato de estarem desempregados e morarem em outro estado não justifica a prisão preventiva. A defesa alega que os acusados são réus primários e têm bons antecedentes e que isso não foi levado em consideração pelo juiz ao decretar a prisão. Alega também que a investigação da Caixa descobriu que os furtos aconteceram durante o período em que estiveram presos. Em decisão unânime, os ministros concederam a ordem e os acusados serão soltos. Mas o ministro Dias Toffoli ficou vencido ao proibir a entrada dos acusados em qualquer caixa eletrônico da Caixa Econômica. Em outro caso, o pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento de um pedido de habeas corpus feito por Regivaldo Pereira Galvão, condenado pelo assassinato da missionária Dorothy Steng. O fazendeiro pede para recorrer em liberdade na decisão do Tribunal do Júri de Belém do Pará, que o condenou a 30 anos de reclusão. O relator do processo, ministro Marco Aurélio, deferiu a medida liminar em agosto de 2012, suspendendo a prisão preventiva. Na sessão de hoje, o ministro tornou definitiva a decisão tomada cautelamente. Só uma correção, essas foram as ações da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da segunda turma do Supremo julgaram vários pedidos de habeas corpus na sessão desta tarde. Entre os casos julgados na sessão desta terça-feira está o de um homem condenado no estado de São Paulo a 54 anos de prisão em regime fechado por extorsão mediante sequestro, formação de quadrilha armada e posse de arma de fogo de uso restrito. Ele queria a reforma da sentença com absolvição, alegando que as condenações não tinham provas concretas. Os ministros negaram o pedido de habeas corpus. Já em Mato Grosso do Sul, uma mulher condenada a seis anos e oito meses de prisão em regime fechado, esperava pelo regime semiaberto, alegando ser primária. Ela cumpre pena por tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes e é acusada de gerenciar uma boca de fumo. O recurso ordinário em habeas corpus foi negado por unanimidade. Outro habeas corpus com pedido de liminar negado foi o de um policial militar da Bahia condenado por assassinato a seis anos de prisão em regime fechado. Ele teria disparado três tiros contra um servidor embriagado que se negou a entregar a chave de um veículo do Serviço Público Estadual.